E aí pessoal, eu sou o Dio Fontoura e tá começando mais um News E. Pra começar eu vou pedir primeiro pra você clicar no botão de like e comentar aqui o horário que você tá assistindo esse vídeo aqui. E claro, se inscrever no nosso canal. Fechados? No programa de hoje você vai descobrir toda a história por trás da tocha olímpica, aquela que você provavelmente já viu nas Olimpíadas. Eu também vou explicar pra você o que é o dia da abolição da escravatura, bem importante, marcado ali pro dia 13 de maio. Tudo isso de forma descomplicada, como sempre. Bora? Tocha Olímpica. Você sabe o significado dela? Vem que eu te explico. Provavelmente você já viu alguma coisa sobre a tocha olímpica por aí, né? Seja uma foto, uma notícia ou algo do gênero. Caso você nunca tenha visto a tocha ou a chama olímpica, gente, ela é um dos grandes símbolos dos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos ou as Olimpíadas, eles acontecem a cada 4 anos. E, inclusive, é o maior evento esportivo do mundo. Nele, países dos 5 continentes participam em diversas modalidades. Então, atualmente, o evento é dividido por duas edições. Tem a de verão, agora que acontece em 2024, em Paris. E a de inverno, que vai ser em 2026, nas cidades italianas de Milão e Cortina d'Ampezzo. Nesse evento, um dos momentos mais marcantes é quando a chama olímpica é acesa e inicia-se o revezamento da tocha. E não é de hoje, tá? O revezamento das tochas olímpicas, ele aconteceu pela primeira vez, em 1986, lá em Berlim, na Alemanha. Mas vem cá, você sabe o motivo de ter uma tocha olímpica em todas as edições? Vem que eu te explico. O fogo, ele é um símbolo antiquíssimo de poder dos gregos. Eles achavam que esse fogo, ele teria vindo direto dos céus. E você sabe o que é interessante? Essa história, ela tem raízes profundas na mitologia. Eles achavam Prometeus, um ser mitológico, ele tinha roubado o fogo do Olímpio, roubado a dos deuses e trazido para os seres humanos como uma forma de presente. Isso é uma história interessantíssima e que eu acho bem legal. E sabe o que é mais curioso? O fogo, ele era muito presente na vida religiosa dos gregos antigos. Esse fogo, ele estava presente nos altares, onde eram cultuados os deuses, inclusive na cidade de Olímpia, onde aconteciam, então, esses jogos olímpicos. E nessa cidade específica, eles cultuavam as figuras de Zeus, que era o rei dos deuses, e a figura de Hera, que era a esposa de Zeus, então rainha dos deuses. E esses jogos olímpicos, eles homenageavam, então, essas duas divindades principais, Zeus e Hera. Então, os jogos olímpicos do mundo antigo, eles foram celebrados por quase mil anos. E eles passaram a ser proibidos lá por volta do ano 400 d.C. Isso aconteceu porque a sociedade greco-romana da época, ela estava se tornando cada vez menos pagã, ou seja, ela acreditava menos nos deuses, e passava a ser mais cristã. Então, esses jogos já perderam sentido. E aí, em 1896, o Pierre de Gubertin, ele resolve reviver esses jogos. Não por causa de um sentido religioso, mas para valorizar os esportes. Em 1928, a gente tem a construção da primeira pira, primeiro fogo dos Jogos Olímpicos Modernos. Em 1936, começa esse ritual muito legal, que os atletas passam esse fogo sagrado entre si, se revezando. E sabe o que é mais legal hoje em dia? Na verdade, nos últimos dias atrás, esse fogo foi aceso novamente na cidade de Olímpia, na frente das ruínas do antigo templo de Hera. Eles pegaram os raios solares e, a partir disso, fizeram então esse fogo sagrado, que vai ser utilizado nas Olimpíadas agora desse ano. E aí, deu para entender? Agora você já sabe o significado dessa chama tão antiga e tão importante e tão simbólica para os Jogos Olímpicos. Racismo reverso, existe? Se você não sabe, dia 13 de maio é o dia que se comemora a abolição da escravatura no Brasil. Data essa que homenageia a Lei Áurea, sancionada lá em 13 de maio de 1888. Foi nessa data, gente, que se deu o fim da escravidão legalizada no Brasil. Quem assinou a Lei da Abolição da Escravatura foi a Princesa Isabel, a princesa imperial do Brasil nessa época. Então, ainda hoje, muitas pessoas conhecem a palavra escravidão, mas não sabem direito o que foi e qual o impacto disso no Brasil. Tanto que, nos dias de hoje, algumas pessoas se questionam se existe racismo reverso ou não. Então, se você só ouviu falar que existiu a escravidão, mas não sabe como isso tudo aconteceu, fica aqui que eu te explico tudinho de forma bem fácil para você entender. Então, vejam só, gente, a escravidão foi um dos processos mais traumáticos e mais violentos da história do Brasil. Foram quase 5 milhões, vejam só 5 milhões de pessoas que foram escravizadas ao longo do tempo. Pessoas que foram arrancadas do lugar onde eles viviam, em vários pontos do continente africano, trancafiadas nos navios negreiros e levadas à força para o Brasil. É curioso a gente notar que esses navios também eram chamados navios tombeinos, porque eles eram como que tumbas que traziam as pessoas da África até o Brasil. Porque muitos desses escravizados morriam no meio do caminho. Então, é importante a gente reconhecer que esse processo foi traumático na África, mas também aqui para o Brasil. Então, depois que esses escravizados chegavam aqui, eles eram vendidos para os donos das grandes fazendas, como se fossem mercadoria, para fazer trabalhos forçados. E aí, a grande maioria ia para o campo para trabalhar nas grandes fazendas, como as de cana ou as de café, por exemplo. Mas muitos também foram para as cidades, eram os chamados escravos do contexto urbano. Então, foram mais de 300 anos, é muito tempo, em que pessoas, famílias, aldeias inteiras foram destruídas. As culturas foram apagadas, línguas, religiões, costumes, gente, às vezes milenárias, foram esquecidas por causa dessa escravidão. Então, não tem como achar que isso não vai deixar cicatrizes profundas na nossa sociedade, porque sim, até os dias atuais, a começar pela própria abolição dessa escravidão legalizada. Porque quando ela foi proibida, em 1888, todos os agora ex-escravizados foram jogados ao relento. Sem existência, sem cuidado, sem ter onde morar, assim surgem as grandes periferias, as favelas, as multidões desses rejeitados, que, excluídos dessa sociedade, mesmo depois da abolição, eles vão continuar sendo excluídos, sem nenhum acesso à saúde, possibilidade de educação, trabalho formal, por causa desse racismo, gente, que foi muito além da abolição, que durou e dura até hoje. Então, vejam só que não tem como falar em racismo reverso, porque pessoas brancas nunca passaram por esse processo violento e traumático que pessoas negras sofreram na história do Brasil. Se, em algum momento da história, pessoas brancas tivessem passado pelo processo da escravidão na mesma intensidade, na mesma quantidade, na mesma intensidade que as pessoas escravizadas sofreram, talvez aí a gente poderia falar, mas isso nunca aconteceu. Então, não existe racismo reverso, porque hoje pessoas brancas ainda acessam mais a educação formal, ainda tem acesso aos melhores trabalhos e ainda ganha os melhores salários. Não tem racismo reverso, porque o racismo é algo da nossa estrutura e da nossa história. E aí, gente, deu pra entender um pouco melhor esse tema tão difícil e tão complexo que é o da escravidão na história do Brasil? Se não ficou claro, conta pra gente nos comentários, que a gente segue conversando, e se deu pra entender, conta também o que a gente gosta de saber, fechou? E olha só, pra falar sobre as novidades do mundo pop, a gente trouxe a querida Edmara Galvão, que vai falar coisas bem legais pra gente, especificamente sobre o Christopher Nolan. Tem novidades dele, Edmara? Oi, Odir. Pois é, o Christopher Nolan foi o grande diretor desse ano ao ganhar o Oscar com Oppenheimer, mas esse não é o único sucesso dele. Na real, ele coleciona vários, né? Mas hoje a gente vai falar de A Origem, filme de 2010 estrelado por Leonardo DiCaprio, que conta a história de um ladrão profissional especialista em roubar segredos do inconsciente ao adentrar os sonhos das pessoas. O longa de ficção científica fez muito sucesso. Inspirou um monte de teorias, a galera ficou alucinada com as paisagens oníricas, com os sonhos dentro dos sonhos. Mas tem um porém. Existe uma polêmica em torno desse filme, que é a semelhança entre ele e a animação páprica, de 2006, dirigida por Satoshi Kon, a começar pela premissa. Páprica é inspirada em um livro de mesmo nome. No filme, um grupo de cientistas tenta descobrir quem roubou o DC Mini, um dispositivo que permite entrar no sonho de pessoas para ajudar em tratamentos psicológicos. Mas as semelhanças visuais são as mais impactantes. A cena do corredor do hotel em A Origem é inegavelmente semelhante com a de páprica. E esse não é o único exemplo. Enquadramentos parecidos, elevadores que levam para sonhos diferentes e até mesmo a roupa das protagonistas é meio parecida. Bom, até hoje o Christopher Nolan nunca assumiu se páprica realmente é uma inspiração para ele ou não. Seja como for, são dois filmes ótimos que eu particularmente adoro. E você, Erodir, achou parecido? Mara, olha só, eu particularmente também não conhecia animação, fiquei conhecendo agora. Mas de qualquer forma, inspirado ou não, esse filme da origem é um clássico. Eu lembro que em 2011, quando ele foi lançado, ele ganhou três Oscars. Então, ó, merecido também. Infelizmente, o programa de hoje está chegando ao fim, mas semana que vem eu volto com mais conteúdo fresquinho para vocês. Sei que vocês gostam, não vou perder aula do professor, hein? E olha só, para ficar informado de tudo o que acontece no Brasil e no mundo, confere sbtnews.com.br. É bem fácil e bem intuitivo. Ah, e uma coisa bem importante também. Você que está vendo esse vídeo, comenta aqui e conta para a gente se vocês gostaram do episódio ou não. Se tem mais ideias também, a gente adora ouvir o que nem um de vocês. E é isso, gente. Até a próxima. Fiquem bem. Beijo. Tchau.